E aí, de uma boa, tudo bem meus amores? Cá estou eu mais uma vez. No vídeo de hoje eu vim ensinar a fazer mais um modelo de bead bag. O porta celular, vocês pediram e aqui está. Lembrando que essa pedraria vocês encontram na minha loja e enviamos para qualquer lugar do Brasil. Vou deixar aqui abaixo na descrição a quantidade de materiais utilizadas junto com o link. Aqui no canal já tem uma playlist completa com esse assunto e eu vou deixar linkada aqui nos cards para vocês assistirem também. Antes de começar, não esquece de deixar seu like, comentar, compartilhar. É novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, não vá embora sem antes se inscrever. É só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Eu também te espero nas minhas outras redes sociais. Se você aprendeu e fez algo que eu ensinei por aqui, posta-me, marca, usa a hashtag, Madá, aprendi com você. Agora chega de blá, blá, blá e bora lá que eu vou te ensinar. Para fazer a trama, eu corto um pedaço de fio bem generoso. Vocês sempre me perguntam quanto eu corto. Eu sempre corto de um metro e meio a dois. Aqui eu cortei pequeno para demonstrar para vocês. Então, para começar, em qualquer lado do fio, eu vou colocar três quadradinhos. Um, dois, três. Agora, eu vou pegar mais um quadradinho e vou cruzar. Vou pegar o meu fio da esquerda, passar por dentro do furinho, trazendo para o lado direito. Vou pegar o meu fio da direita, passar por dentro do quadradinho, trazendo para o meu lado esquerdo. Junto as pontinhas e puxo até o final. Aqui no final, vai se formar essa florzinha. Veja que ela é feita por quatro quadradinhos. A partir de agora, nós só vamos utilizar três quadradinhos, porque nós já temos um, que é esse, que o nosso nalho está saindo de dentro dele. Vou vir para a ponta do meu fio. Aqui na ponta, eu vou colocar um quadradinho no meu fio da esquerda, coloco um quadradinho no meu fio da direita e vou utilizar mais um quadradinho para cruzar. Junto as pontinhas e puxo até o final. Aqui no final, ó, se forma mais uma florzinha, tá vendo? Vou repetir o processo, já tem um quadradinho aqui. Então, aqui na ponta, eu coloco um quadradinho no meu fio da esquerda, coloco um quadradinho no meu fio da direita e utilizo mais um para cruzar os fios. Passo o fio de um lado para o outro e eu puxo até o final. Aqui no final, ó, se formou mais uma florzinha. Vou repetir mais uma vez. No meu fio da esquerda, um quadradinho. No meu fio da direita, um quadradinho. E eu vou pegar mais um quadradinho e vou cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Vai ficar assim. Já fiz mais uma florzinha. Vou repetir mais uma vez. Venho para a ponta do meu fio. Coloco um quadradinho do meu lado esquerdo, um quadradinho do meu lado direito. E utilizo mais um para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Agora, eu quero virar a minha trama. Vamos supor que eu fiz todas as fileiras que eu preciso e agora eu quero virar. Então, o que acontece? Como eu quero virar para o meu lado esquerdo, eu preciso vir preenchendo essa parte aqui de cima dos meus quadradinhos. Então, no meu fio da direita, eu vou colocar dois quadradinhos. Um, dois. Lembrando, ó, que aqui nós já temos um quadradinho. Aqui tem mais dois. Como eu preciso de quatro quadradinhos para fazer uma florzinha, está faltando um um. Que eu tenho um, dois, três. O terceiro, eu vou cruzar o meu nalho nele. Passo de um lado para o outro e puxo. Quando eu puxo, ó, o meu nalho vira e começa a sair no quadradinho aqui de cima. Está vendo? Então, ó, eu preciso dar mais uma volta. Eu preciso virar novamente para vir aqui para cima da minha trama. Então, o que eu preciso fazer? No meu fio da direita, eu vou colocar dois quadradinhos. Coloco um, dois. E o terceiro, eu vou cruzar. Passo o meu fio de um lado para o outro e puxo. Quando eu puxo, ó, a minha trama vira. Então, nesse momento, eu gosto de virar essa minha trama. Eu vou virar, ó. Porque eu gosto que essa parte que já está feita fique do meu lado direito. Porque eu tenho mais rapidez. Porque agora, ó, eu vou precisar estar passando o meu fio da direita sempre por essa primeira fileira de quadradinhos. Então, está assim agora a minha trama. Os meus fios estão saindo de dentro desse quadradinho. O meu fio da direita, que é o fio que está aqui embaixo, passa por dentro, ó, desse primeiro quadradinho aqui na lateral. Passo de um lado para o outro e puxo. Aqui, ó, eu tenho dois quadradinhos agora. Só que no meu fio da esquerda, se eu for fechar a minha trama, ele não tem nada. Então, no fio da esquerda, eu coloco um quadradinho e utilizo mais um para cruzar meus fios. Passo de um lado para o outro e puxo. Vai ficar assim. Agora, o meu fio da direita, eu passo por dentro desse quadradinho lateral, ó. Passo por dentro dele, de um lado para o outro. E aqui em cima, no meu fio da esquerda, eu coloco um quadradinho e coloco mais um para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Vai ficar assim. Agora, eu vou supor que o meu nalho está acabando e que eu preciso arrematar. Então, ó, os meus fios estão saindo nesse quadradinho aqui de cima, aqui da lateral, ó. Eu vou pegar o meu fio que está aqui embaixo e vou passar por dentro desse quadradinho aqui de baixo. Passei, vou puxar. Eu preciso juntar os meus fios para dar o nó. E o meu fio que está aqui em cima, vai passar no quadradinho de cima e vai passar no quadradinho lateral. Vou puxar. E cheguei aqui aos dois nalhos ficarem juntinhos, ó, lado a lado. Aqui, eu vou dar dois nalhos, vou dar um aqui, ó, e vou apertar bem. Vou puxar. Agora, eu vou dar um segundo nó e vou puxar. Como esse nalho é grosso, então, o ideal para o furinho do quadradinho são dois nozinhos, que é para esconder dentro dele. Veja que o meu nozinho, ó, está bem aqui fora. Eu vou pegar a ponta do nalho, vou passar por dentro do quadradinho e eu vou puxar para que meu nozinho se esconda dentro dele. Puxo, ó, e meu nozinho entrou e se escondeu dentro do quadradinho. Dou uma arrumadinha na minha trama. Vai ficar assim, ó, o nozinho se escondeu aqui dentro, tá vendo? Agora, eu vou pegar a ponta do meu nalho e vou passar o quadradinho lateral. Nunca corte de imediato o nalho aqui. Passe por dentro de algumas pedrarias. Então, eu vou passar aqui na lateral e vou passar aqui embaixo. Passei o meu fio da direita e vou repetir o mesmo processo com o meu fio da esquerda. Passo no quadradinho lateral, passo no quadradinho aqui embaixo. E agora sim, eu posso cortar. Então, corto o nalho de um lado e vou cortar aqui do outro. Vai ficar assim. Para seguir com a minha manta e fazer essa emenda, eu já cortei um pedaço de nalho. E eu vou utilizar esses dois quadradinhos aqui, ó, que fica bem próximo um do outro. Como a gente sempre tem que emendar essa trama feita com a que a gente vai fazer, eu vou pegar o meu nalho e vou passar por dentro desse quadradinho aqui de baixo, ó. Passo do lado direito para o lado esquerdo, puxo e vou subir com o meu nalho por dentro desse quadradinho aqui de cima. Então, eu passo aqui, ó, de baixo para cima. Com isso, ó, o meu nalho está saindo assim, ó, de dentro desses dois quadradinhos. Tá vendo? Vou vir para a ponta do meu nalho. E aqui, a gente continua repetindo o processo. Do meu lado esquerdo, não tem pedraria nenhuma. Então, é nele que eu vou colocar um quadradinho e vou utilizar mais um para cruzar. Então, passo o nalho de um lado para o outro, junto as pontinhas e puxo. Quando eu puxo, aqui embaixo, ó, se forma mais uma florzinha. O meu fio que tá aí embaixo, ele passa por dentro desse quadradinho, puxo. E o meu fio de cima, que é o meu fio da esquerda, recebe um quadradinho e o outro cruza. Passo de um lado para o outro e puxo. Vai ficar assim. O meu fio da direita, que é o fio de baixo, passo por dentro desse quadradinho aqui em cima. Puxo e cheguei aqui no final. Aqui no final, eu preciso que a minha trama vire. Então, ó, do meu fio da direita, que é esse que tá aqui embaixo, ó, ele não tem pedraria nenhuma. Então, vai ser nele que eu vou colocar um quadradinho. Quadradinho no fio da direita e o próximo quadradinho eu cruzo. Vou puxar, ó, e a minha trama mudou. Os meus fios vieram pro quadradinho aqui em cima. Agora, como eu quero continuar virando a minha trama pro meu lado esquerdo, porque eu quero preencher essa parte da minha trama, no meu fio da direita, lembre-se sempre que quando você quiser virar a sua trama, você vai colocar as pedrarias no fio contrário do lado que você quer virar. Eu quero virar a minha trama pro meu lado esquerdo, porque eu quero preencher essas pedrarias. Então, vai ser no meu fio da direita que eu vou colocar dois quadradinhos. Então, eu coloco um, dois. Aí você me pergunta, mas dá, por que dois? A gente não vinha colocando um? Porque, nesse caso, nós só temos um quadradinho, que é o quadradinho aqui de cima, e nós precisamos de quatro para fazer a florzinha. Então, agora nós temos um, temos dois quadradinhos que veio no fio da direita, e vamos ter o quarto quadradinho que nós vamos cruzar. Então, fio da esquerda pro lado direito, fio da direita pro lado esquerdo. E eu puxo, ó, quando eu puxo, tá vendo que a minha trama virou para o meu lado esquerdo, pra preencher esse lado. Aqui, eu gosto de virar a minha trama, gosto de trazer aqui pro meu lado direito. E aqui, eu pego o meu nalho direito, passo por dentro dessa primeira pérola lateral, vou puxar. O meu lado esquerdo tá sem pedraria nenhuma, então, um quadradinho no meu fio da esquerda, e mais um para cruzar. Vou puxar, vai ficar assim, e eu vou continuar repetindo esse processo. Sempre o fio que está ao lado da trama vai passando por dentro, ó, dessas pérolas laterais, tá vendo? Eu sempre vou utilizar essas primeiras pedrarias, no caso, quadradinho, sempre vou utilizar esses primeiros quadradinhos, para ir passando o meu fio, que fica aqui embaixo. Lembrando que esse quadradinho, vocês encontram na minha loja, enviamos para qualquer lugar do Brasil. Vou deixar aqui abaixo, na descrição, o link e a quantidade de materiais utilizados. Fiz a minha manta, ela tem nove florzinhas, aqui na largura, e ela tem trinta e duas florzinhas de altura. Minha manta termina assim, ó, ela é bem comprida, tá vendo? Então, aqui, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou contar 15 florzinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze e quinze. Aqui, ó, eu vou virar a minha manta, vou dar uma quebradinha nela, tá vendo? Vai ficar assim, formou uma quina. Por que essa minha manta ficou tão longa? Porque eu já emendei as laterais com o fundo. Mas, se você quiser fazer as laterais separadas, você faz duas mantas de quinze florzinhas. Então, aqui, eu deixei quinze florzinhas, quebrei aqui a minha manta, virei. Aí, agora, eu vou contar duas florzinhas laterais. Mais uma, duas florzinhas e vou quebrar a minha manta novamente nessas duas florzinhas. Então, ó, vai ficar assim. Só fiz, só virar o quadradinho, vejam. Aqui embaixo vai ficar duas florzinhas. Uma, duas, tá vendo? E aqui, nas laterais, vai ficar quinze florzinhas de um lado, aqui, ó, e quinze florzinhas do outro. Vai ficar assim, ó. Dessa forma, facilita que a gente vai fechar apenas a lateral. Então, vou tentar segurar aqui. Para fechar a lateral, já cortei um pedaço de nalho. Vou começar utilizando esses dois quadradinhos aqui no cantinho. Vou pegar o meu fio da direita, vou passar por dentro desse quadradinho aqui no fundo da bolsa. E vou passar também por dentro desse quadradinho aqui na lateral. Os dois estão, ó, lado a lado. Vou vir pra ponta do meu fio. Aqui no meu fio da esquerda, se eu puxar, ó, ele não vai ter nada. Então, no fio da esquerda, eu vou colocar um quadradinho e eu vou utilizar mais um para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro, junto as pontinhas e puxo até o final. Ó, chegou aqui no final, se formou a primeira florzinha. O meu nalho está saindo desse quadradinho aqui de cima, ó. Vou pegar o meu fio da direita, que está aqui embaixo. Vou passar por dentro desse quadradinho aqui do fundo da bolsa. E vou passar também pelo quadradinho aqui na lateral. Primeiro quadradinho da outra lateral. Passo por dentro dele. Vou puxar. E agora, ó, os meus fios estão saindo aqui, ó, pra lateral da bolsa. Vou vir para a ponta dos meus fios. Como eu tenho aqui três quadradinhos, um, dois, três, e eu preciso de quatro para fazer uma florzinha, eu vou pegar o quarto e vou cruzar. Passar o fio de um lado para o outro e vou puxar. Quando eu puxo, se forma a segunda florzinha. Então, já fechei a parte de baixo da minha bolsa. Com o meu fio que está aqui em cima, que é o meu fio da esquerda, eu vou vir para a ponta e vou passar por dentro desse quadradinho aqui na lateral. Meu fio está saindo por dentro desse quadradinho aqui do meio. Vou vir para o quadradinho lateral e vou passar de um lado para o outro. Vou puxar aqui meu fio. Agora, ó, do meu lado esquerdo, aqui no meu fio da esquerda, não tem pedraria nenhuma. Então, eu vou colocar um quadradinho e vou colocar mais um para cruzar. Puxo. Quando eu puxo, se forma mais uma florzinha. O meu fio está saindo, ó, do quadradinho aqui do meio. Eu vou pegar o meu fio da direita, vou passar por dentro desse quadradinho aqui na lateral, ó. Passar por dentro dele. Passo, puxo e vou passar também por dentro desse quadradinho da lateral. Vou passar aqui de um lado para o outro e eu vou puxar. Com isso, eu vou ter agora três quadradinhos. Um, dois, três. Eu preciso de um para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Quando eu puxo, já faço mais uma florzinha. O meu nalho está saindo desse quadradinho aqui do meio. O meu nalho da direita passa por dentro desse quadradinho aqui, ó, na lateral. Vou puxar e trazer para o lado esquerdo. Agora, eu tenho dois quadradinhos. No meu fio da esquerda, eu vou colocar um quadradinho e vou pegar mais um para cruzar. Passo o meu fio de um lado para o outro e puxo. Quando eu puxo, ó, se forma mais uma florzinha. Agora, o meu nalho está saindo desse quadradinho aqui do meio. Vou passar o meu fio por dentro desse quadradinho lateral e por dentro desse quadradinho da lateral oposta. Está aqui, ó, passei. Aqui, eu vou ter três quadradinhos. Um, dois, três. E eu vou precisar do quarto para fazer a minha florzinha. Então, eu vou vir para a ponta dos meus fios e vou cruzar um quadradinho. Passo de um lado para o outro e puxo. Quando eu puxo, ó, minha trama se fecha, formando mais uma florzinha. Fiz mais uma florzinha. Vou continuar repetindo o processo. O meu fio de cima, que é o meu fio da esquerda, passa no quadradinho lateral. Passo de um lado para o outro. Agora, o meu fio da esquerda recebe um quadradinho e mais um para cruzar. Cruzo o fio de um lado para o outro. Puxo. Já se formou mais uma florzinha. Preste atenção que a cada florzinha precisamos de quatro quadradinhos. Então, chegou aqui, como a gente tem que unir um lado da trama ao outro, o meu fio da direita, que é o que está aqui embaixo, vai passar por dentro dessa pérola aqui do lado. Vai passar também por dentro dessa pérola lateral. E agora, eu vou pegar um quadradinho para cruzar, pois eu tenho, ó, três quadradinhos. Falta um para completar a florzinha. E eu vou cruzar. Vou puxar. Vai ficar assim, ó. Se formou mais uma florzinha. O meu fio da direita, que está aqui embaixo, eu passo por dentro desse quadradinho na lateral. Passar aqui de um lado para o outro. Agora, eu tenho dois quadradinhos. Venho para a ponta do meu fio, o da esquerda. Vou colocar um quadradinho e vou utilizar mais um para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Ó, já se formou mais uma florzinha. Agora, eu vou fazer aquele mesmo processo de passar por dentro desses dois quadradinhos. Meu fio está saindo do quadradinho aqui no meio. Eu passo por dentro do quadradinho lateral. E passo por dentro do quadradinho aqui ao lado. Vou puxar. E agora, eu só preciso de um quadradinho para cruzar. Passo o meu fio de um lado para o outro. Puxo. Vai ficar assim. E eu vou continuar repetindo o processo até o final. E esse mesmo processo, eu já fiz na outra lateral da bolsa. Depois de fazer todo o fechamento da bolsa, agora eu vou fazer a tampa. Já cortei aqui um pedaço de nalho bem generoso. Esse meu tem mais ou menos dois metros. Vou vir aqui, ó. Aqui na parte de cima da minha bolsa. E vou usar esse segundo quadradinho. Veja. Primeiro. Segundo. Vou passar o meu nalho de um lado para o outro. Por dentro, apenas dele. Agora, eu vou começar a preencher com os meus materiais. Lembra que para fazer a florzinha precisamos de quatro quadradinhos? Aqui nós temos um. Então, aqui, ó. No meu fio da esquerda, que não tem nada, eu vou colocar dois quadradinhos. Um. Dois. E vou utilizar mais um para cruzar. Passo o meu fio de um lado para o outro. Por dentro desse quadradinho. Junto as pontinhas. E puxo até o final. Quando eu puxo, ó. Se forma mais uma florzinha aqui na lateral. O meu fio da direita, que é o meu fio que tá aqui embaixo. Vai passar por dentro desse terceiro quadradinho. Que tá bem aqui ao lado. Eu passo de um lado para o outro. Puxo. Agora, no meu fio da esquerda, eu vou colocar um quadradinho. E vou utilizar mais um para cruzar. Por quê? Porque precisamos de quatro quadradinhos. E aqui nós já temos dois. Um. Dois. Então, coloquei um no fio da esquerda. E tô utilizando mais um para cruzar. Quando eu puxo, se forma mais uma florzinha aqui na lateral. O meu fio da direita, que é o fio que está aqui embaixo. Vai passar por dentro desse quarto quadradinho. Aqui ao lado. Passo de um lado para o outro. Puxo. Vou vir aqui em cima. Vou colocar um quadradinho no meu fio da esquerda. E vou utilizar mais um quadradinho para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Puxo. Se forma mais uma florzinha. O meu nalho que está aqui embaixo. O nalho da direita. Passa por dentro do quadradinho lateral. Puxo. E completo os materiais. Mais um quadradinho no fio da esquerda. E um quadradinho para cruzar. Cruzo o meu fio de um lado para o outro. E puxo. Meu fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. Fio da esquerda recebe um quadradinho. E mais um para cruzar. Cruzo de um lado para o outro. E puxo. E puxo. Fio da direita passa no quadradinho ao lado. Puxo. Fio da esquerda recebe um quadradinho. E recebe mais um para cruzar. Cruzo o fio de um lado para o outro. E puxo. Estou chegando aqui no penúltimo quadradinho. Vou passar o meu fio por dentro dele. E aqui vai acabar a minha trama. Porque lembra que aqui no começo eu deixei um quadradinho. Aqui no final é a mesma coisa. Como eu vou precisar virar a minha trama. Então o quadradinho dessa vez não vai no fio da esquerda. Vai vir para o fio da direita. Vou colocar um quadradinho no fio da direita. E vou utilizar mais um quadradinho para cruzar. Com isso a minha trama vai mudar de posição. E meu nalho vem aqui para cima agora. Tá vendo? Meu nalho está saindo nesse quadradinho aqui em cima. Como eu quero voltar preenchendo essa manta. Então no meu fio da direita eu vou colocar dois quadradinhos. Um, dois, porque aqui nós já temos um, com mais dois, três. E um eu vou utilizar para cruzar. Passo meu fio de um lado para o outro e puxo. Quando eu puxo se forma mais uma florzinha, ó. E o nalho virou de lado. Nesse momento eu gosto de virar a minha trama. Vou virar a minha bolsa. Vou arrumar aqui a posição dos nalhos. Pronto. Agora o meu nalho aqui de baixo, que é o nalho da direita, vai passar no quadradinho lateral. Vou puxar. E vou continuar repetindo o processo. Aqui, ó, eu tenho dois quadradinhos. Um, dois. No meu fio da esquerda eu vou colocar um quadradinho. E vou utilizar mais um para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Vou continuar repetindo esse processo e já volto para finalizar junto com vocês. Vim repetindo o processo, cheguei ao final e voltei para finalizar junto com vocês. Lembrando que essa pedraria vocês encontram na minha loja e enviamos para qualquer lugar do Brasil. Aqui, eu fiz seis voltas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Cheguei aqui ao final, vou colocar um quadradinho no meu fio da direita. E vou utilizar mais um para cruzar o meu fio. Passo de um lado para o outro. Puxo. Vai ficar assim. Agora, eu vou pegar o meu fio da direita e vou passar aqui por dentro desse quadradinho lateral. Vou passar por dentro desse quadradinho aqui embaixo. Que eu tenho que juntar as pontas para poder dar um nozinho. Então, passo aqui embaixo. E o meu fio daqui de cima vai passar por dentro desse quadradinho lateral, bem aqui ao lado. Juntei as duas pontinhas aqui no meio. Vou dar dois nozinhos. Deixa eu ajeitar aqui. O primeiro eu dou bem apertado. Dei o primeiro, arrumo. Dois. Dou uma ajeitadinha. E agora, eu vou dar o terceiro. Três nozinhos. Vou pegar o meu nalho, vou passar por dentro do quadradinho. E eu vou puxar para esconder o meu nozinho. Puxo, ó, o meu nozinho entrando aqui e se escondendo. Vou pegar o outro nalho, vou passar por dentro do quadradinho lateral. Puxo. Puxo. E agora, eu vou passando o meu nalho aqui por dentro dos quadradinhos para poder cortar. Vou passar aqui ao lado. Vou passar aqui embaixo. Já posso cortar essa ponta, esse excesso. Faço a mesma coisa com o nalho aqui em cima. Vou passar nessa pedraria de cima. Vou passar na lateral. Puxo e vou passar aqui ao lado. Puxo e corto o excesso. Nossa tampinha vai ficar assim. A gente deixa duas voltinhas aqui, que é para completar o fechamento lateral. São duas voltas. E o restante a gente dobra, ó, aqui para frente. Então, aqui em cima vai ficar duas voltinhas para poder fechar. E aqui, ó, caidinha sobre a bolsa vai ficar quatro voltas. Uma, duas, três, quatro. Olha que linda. Agora, eu vou fazer a alça da bolsa. Cortei um pedaço de nalho de um pouco mais de dois metros. Mas esse tamanho vai depender da sua altura. Como eu sou baixinha, essa medida dá certo para mim. Que a alça não precisa ficar tão comprida. Então, ó, vou vir aqui para a lateral da bolsa. E eu vou passar uma das pontas do nalho por dentro desses dois quadradinhos. Então, eu passo o primeiro, o segundo. Ó, já saí aqui do outro lado, tá vendo? Vou puxar. Vou colocar em uma das pontas, eu vou colocar três quadradinhos. Então, uma, duas, três. Coloquei três quadradinhos no meu fio da esquerda. E vou colocar três quadradinhos no meu fio da direita. Um, dois, três. Agora, eu vou juntar as duas pontas do meu nalho. E vou começar a passar o quadradinho por dentro das duas pontas de uma vez só. Passei. Um, dois, três. As duas pontinhas continuam juntas. Um, dois, quatro. Cinco. Seis. Vou puxar até o final para vocês verem. Então, continuo com as duas pontinhas juntas e vou puxando aqui, ó, para o final. Quando eu puxo, ó, aqui embaixo vai ficar assim. Vai ficar essa aberturazinha com três quadradinhos em cada lado. E a gente começa a fechar a nossa alça, a unir, deixar uma alça só aqui em cima. E eu vou repetir esse processo até o final. A pontinha do nalho junta e passando o quadradinho. Então, ó, um, essa quantidade de quadradinho vai depender da sua altura, do tamanho da alça da bolsa que você gosta. Então, ó, é só ir repetindo esse processo, preenchendo todo o fio com os quadradinhos. Vou continuar repetindo aqui e já volto para finalizar junto com vocês. Vim repetindo todo o processo, cheguei ao final, voltei para finalizar junto com vocês. Aqui, eu vou abrir o meu nalho e vou colocar três quadradinhos no meu fio da esquerda. Um, dois, três. Três quadradinhos no fio da direita. Um, dois, três. Vou pegar o meu fio da direita e vou passar por dentro desses dois quadradinhos aqui embaixo, ó. Passa de um lado para o outro. Os dois quadradinhos da lateral da minha bolsa. Vou puxar. Quando eu puxo, ó, o lado direito fica firme e o da esquerda fica solto. Aqui, eu vou dar um nozinho. Então, eu junto aqui as pontas do nalho e dou um nó. Quando eu dou esse nozinho, eu vou apertar bem para afirmar bem a minha alça, ó. A minha alça se junta. Agora, eu vou dar mais dois nozinhos. Então, um, puxo, vou dar o terceiro, que no caso, dois, que é o terceiro nozinho. Ó, vai ficar assim. Agora, eu vou pegar o meu nalho e vou passar por dentro desses três quadradinhos aqui em cima, ó. Vou passar por dentro do primeiro e eu vou puxar para esconder o meu nozinho aqui dentro. Vou segurar o quadradinho. Meu nozinho está bem aqui, ó. Vou puxar. Quando eu puxo, o meu nozinho se esconde dentro da pedraria. O meu nalho, que está aqui embaixo, eu vou passar novamente por dentro dos quadradinhos laterais. Passei aqui por dentro do primeiro. Vou puxar e vou passar por dentro do segundo. Puxo, meu nozinho veio para o outro lado. Deixa eu ajeitar. Puxei e ficou assim, ó. O meu nalho está escondido dentro da pedraria. Agora, eu vou pegar a ponta do meu nalho e eu vou passando por dentro dos quadradinhos, que é para cortar a ponta mais aqui em cima. Para não ter risco de desmanchar o meu nó. Ó, eu venho voltando por dentro da pedraria aqui lateral. Passei por dentro da segunda. Da terceira. Agora, eu vou voltar aqui, ó. Para onde o nalho passou juntinho. Então, eu passo por dentro de uma. Vou puxar. Passar por dentro de mais uma. Puxo. Vou fazer o mesmo processo com o nalho do outro lado. Então, ó. Passo aqui, ó. No segundo quadradinho. Já veio logo para o terceiro. Passei. E vou passar no quadradinho aqui do meio também. Passei aqui por dentro de um. Vou puxar. Vou passar por dentro de mais. Segundo. Vou passar por dentro aqui desse último também. Terceiro. Puxo. Ó. Juntei aqui as duas pontas do meu nalho novamente. E vou cortar o excesso. E a nossa alça, ó. Vai ficar assim. Bem firme. Com um nozinho escondido dentro do quadradinho. Olha que linda. O resultado final é esse. Já coloquei aqui uma etiquetinha Madalena Leite. Olha o acabamento da alça. Que linda que ficou. Ficou uma alça longa. E o espaço ficou excelente para você guardar o seu celular. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos. E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.